Dois criminosos de moto roubaram o celular de um adolescente em Paraíso do Tocantins, na região central do estado. Durante a fuga, a dupla acabou caindo de moto e deixando a faca usada no crime para trás. O roubo aconteceu na noite do último sábado e a vítima foi um adolescente de 15 anos que estava andando pela rua com amigos. No vídeo, é possível ver o momento que os criminosos se aproximam. Um deles salta da moto com a faca na mão e toma o celular do adolescente, avaliado aproximadamente em R$ 4.000. Depois, o criminoso corre atrás do comparsa, sobe na moto e pouco depois os dois caem no chão. A dupla levanta, volta a subir na moto e foge pela avenida. A vítima não conseguiu visualizar as características da moto. A polícia científica foi chamada e recolheu a faca. O adolescente foi orientado a fazer o registro na delegacia, junto com seus responsáveis.